Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, tô na cozinha da minha casa e eu vim aqui ensinar pra vocês como decorar um cupcake pra servir na ceia de Natal. Eu comprei cupcakes prontos, mas vocês podem fazer receitinha se vocês quiserem também. Também vamos precisar de corante artificial alimentício, eu comprei na cor verde folha pra fazer a nossa arvorezinha. Também vamos precisar de confeitos, eu comprei esse daqui na cor prata, mas também existem os coloridos, aí fica ao critério de vocês. E tem outros formatos também, estrelinha, coraçãozinho, aí vocês escolhem. E também vamos precisar de confeitos pra decorar também. Eu comprei uns confeitos já artesanais, comestíveis. Nessa época do ano tá tendo muito desses confeitos, dessas docerias, então fica bem fácil de encontrar, tem de papai noelzinho, de estrelinha, vários formatos, tudo relacionado ao Natal. Então, se você não encontrar na sua cidade, não precisa colocar esse aqui. Mas como eu encontrei, eu tava na doceria e tinha lá, então eu levei pra ficar mais bonitinho o nosso cupcake. E nós vamos precisar também desse leite, que é aquele creme básico pra fazer chantilly, que é aquele creme de leite fresco pra bater o chantilly. Se você não quiser ficar batendo na batedeira até dar o ponto, você pode comprar aquele em spray que já vem pronto. Só que aquele em spray, ele é o dobro do preço desse aqui, e ele vem menos, então eu comprei esse aqui porque ele rende mais, dá pra eu fazer outras coisas também, outras sobremesas. Então, fica a dica aí pra quem quiser comprar chantilly, esse aqui é bem melhor. Bom, então são só esses ingredientes, mais nada. Ah, a gente só vai precisar de uma batedeira pra bater o nosso creme de leite fresco. E agora eu vou ensinar pra vocês como decorar o cupcake, que é uma coisa bem facinha e bem prática pra ceia do Natal. Vamos lá? Ah, agora vamos prender o cabelo, né? Porque cabelo na comida não dá certo. Pra fazer quatro cupcakes, eu usei um copo americano do creme base pra chantilly. E agora é só ligar a batedeira. E aí, quando ele tiver nessa consistência, a gente pode começar a colocar o corante. Então, vai colocando aos pouquinhos e vendo a cor desejada. E aí, nessa parte, eu retirei da batedeira, coloquei mais um pouquinho de corante pra obter a cor que eu queria e mexi com a colher mesmo. E agora a gente coloca dentro do saco de confeiteiro a massa que a gente preparou e é só fazer o nosso cupcake. E agora é só começar a fazer essas pitanguinhas com o saco de confeitar e é só fazendo um contorno mesmo em volta do cupcake e tampando esses buracos que vão ficando pra não aparecer o bolinho de baixo. Aí a gente vai fazendo um cone subindo com essas pitanguinhas. Então, a parte de fora vai ficar um pouco menor e a gente vai fazendo esse cone pra dentro até subir no formato de uma arvorezinha mesmo. E agora, pra simular as bolinhas de Natal da nossa árvore é só colocar os confeitos que eu tinha mostrado lá no começo do vídeo. E eu vou arrematar agora com o nosso enfeite e pronto! Está pronto o nosso cupcake de Natal! E agora, pra simular as bolinhas de Natal da nossa árvorezinha! E agora, pra simular as bolinhas de Natal da nossa árvorezinha! E agora, pra simular as bolinhas de Natal da nossa árvorezinha! E agora, pra simular as bolinhas de Natal da nossa árvorezinha!